Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bita começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, e hoje eu comecei esse vídeo às 5h40 da manhã com a minha bebê, porque esse vídeo vai ser 24 horas com a minha bebê recém-nascida. Na verdade minha bebê já vai fazer dois meses, mas pra mim ela ainda é recém-nascida, gente. Ela tem um mês e 20 dias. E nesse momento eu tinha acabado de dar o mamazinho pra ela. O papai dela tinha me ajudado e voltou a dormir um pouquinho antes dele levantar pra ir trabalhar, né? E geralmente ele sai às 6, gente, mas ele tava muito cansado e voltou a dormir. Isso era 5h49 e eu tava ainda tentando fazer ela dormir, né? Ela tava caindo de sono, mas estava relutando, como vocês podem ver aí, né? Com o olhinho meio aberto, mas morrendo de sono. Continuei tentando fazer ela dormir, mas resolvi voltar pra cama. Então, quando foi aí perto das 6h, eu voltei pra cama, coloquei ela ali do meu lado, eu coloco ela no meu travesseiro agora. E a gente dorme ali juntinhas no meu travesseiro mesmo. E olha só quem resolveu vir pra cama com a gente, o meu gatinho. Gente, eu tô narrando esse vídeo e ela tá com soluço. Bom, gente, e às 6h10 ela realmente tinha pego no sono. E eu, gente, de madrugada acabei tomando energético pra ficar acordada, porque ela tava com dorzinha, né? E não conseguia dormir. Então, eu tomei energético e às 4h da manhã, mais ou menos, eu tomei café. E aí, fiquei super acordada. Então, eu não consegui dormir com ela depois disso. Eu até fiquei ali um pouco na cama com ela, mas não consegui dormir. E aí, às 7h20 eu resolvi tomar a minha vitamina, né? E o meu anticoncepcional. Então, aí eu tô mostrando pra vocês. 7h20 eu estava tomando, né? Os meus remedinhos. E eu queria muito voltar pra cama e dormir, mas realmente eu não estava conseguindo. Eu não deveria ter tomado energético nem café de madrugada e de manhã, gente. Porque realmente atrapalhou muito. Porque ela realmente pegou no sono, gente. Ela dormiu bastante. E eu devia ter aproveitado, né? Pra descansar junto. Mas realmente não consegui. E a minha ginecologista pediu pra eu começar a tomar o anticoncepcional. Na verdade, eu ia tomar a injeção. Mas ela comentou comigo que a injeção engorda de 10 a 20 quilos, né? Que você toma e ela dura por 3 meses, a injeção do anticoncepcional. E aí eu falei, jamais, não quero. Aí eu comecei a tomar, então, de comprimido. Eu sempre esquecia de tomar. E aí veio a maiter. Mas agora eu tô lembrando, gente. Todos os dias eu tomo a vitamina e o anticoncepcional. Graças a Deus, não tô esquecendo. Tô lembrando todos os dias. E aí, gente, tô mostrando pra vocês que eu tava gravando. Minha papada tava enorme. Então, já fui mostrar que não tá tão grande assim. E aí, gente, eu mostrei pra vocês como que estava a situação na minha cozinha, ó. Que eu falei pra vocês que eu tinha tomado 4 da manhã, café da manhã, né? E tinha feito comida também, gente. Vocês acreditam que meu marido tinha esquecido a marmita dele na casa da minha mãe? E aí eu fui fritar hambúrguer. Fiz uma sujeira. Fiz arroz. Tudo isso às 4 da manhã. Pois é, gente. Vida de mãe, de esposa. É assim mesmo. E aí, eu mostrei pra vocês que eu fui tirar a roupa do varal também. Coloquei roupa pra bater. Limpei, né? A pia depois disso. E também fui mostrar o clima pra vocês. Porque, gente, tava um clima péssimo. Tava super frio. Tava chovendo. Um clima super gostoso pra dormir, na verdade. E eu fazendo as coisas de casa. E aí, eu fui tirar também as roupas desse varalzinho que a gente deixou no chão. E olha quem tava plena dormindo. E o irmão dela lá. Em cima dela, tadinha. Mas eu não deixo ele sozinho com ela, tá, gente? Eu sempre tiro ele do quarto. Pra, né, ele não ficar subindo em cima dela. E olha como ela tava dormindo lindamente. Bom, gente. Agora que eu dei um teto rapidinho em casa, né? Olha quem aqui tá dormindo ainda. Bem plena. Quem resolveu deitar aqui comigo também. E tá dando trabalho, tá, gente? Porque fica tentando subir perto da irmãzinha dele. E, ó, apareceu do nada um negocinho vermelho no rosto dela. Não sei se ela passou o dedo. Não sei o que aconteceu, gente. Mas não foi ele. Porque ele ficou o tempo todo comigo. Então, realmente, ou apareceu do nada. Ou ela colocou a mãozinha. Porque, às vezes, o bebê fica passando mesmo a mão, né? Então, não sei realmente o que aconteceu. Mas estamos aqui deitado de novo. E, provavelmente, daqui a pouco ela vai acordar. Porque ela mamou era quatro e pouco. Né? A última mamada dela. O papai dela ainda tava aqui. Ele que deu o mamar pra ela, né? Enquanto eu fazia o almoço dele. Porque ele tinha esquecido, né? O almoço. E aí eu fui preparar enquanto ele dava o mamar pra ela. Então, daqui a pouco, provavelmente, ela acorda pra mamar. Eu já deixei até a água ali no potinho separado. Mas eu dou uma esquentadinha no leite. Vai ficar morninho, né? E aí eu preparo na hora pra ela. E tá friozinho, gente. Aqui. Então, ela tá com cobertinha, né? Ela sempre tira os bracinhos. Ela nunca consegue ficar com os bracinhos assim pra dentro da coberta. Sempre tira. E aí a gente tá aqui deitada. Porque tá frio. Ó, ela já tá até se mexendo um pouquinho. Ó, dito e feito, gente. Acordou e ela quer mamar. Então, eu já vou preparar o tete dela pra ela mamar. E bom, se você é novo aqui no canal, a minha bebê, ela toma fórmula, gente. Então, eu vou preparar a fórmula pra ela. Ela não pega mais o peito. Acordei, mamãe. Quero meu tete. Vou levantar rapidinho, gente. Bom, meninas, e ela não mamou tudo. Tá super acordada aqui, ó. E aí eu resolvi que eu vou gravar um vídeo agora pro canal. Um outro vídeo, né? Enquanto eu faço ela dormir junto comigo, né? Vou aproveitar esse tempo pra gravar. Então, bora fazer o outro vídeo. E olha aqui. Quem tá conversando horrores com a mamãe, gente? Olha só. Quem tá conversando horrores com a mamãe? Essa boquinha de leite. Ah. Falha. É. Ai, que linda da mamãe. Ai, que sono, pessoal. Que sono. É. Bom dia, mamãe. É, lindeza. É, lindeza. Bom, gente. Agora são oito e meia e minha irmã veio me buscar pra gente ir pra casa dos meus pais. Ó, meu pai. Na porta. E agora a gente vai pra casa dos meus pais, então. O vô veio buscar. Eu tô gravando um vlog. E eu estava gravando o outro vídeo que eu comentei com vocês. E eu nem tinha visto que eles estavam vindo me buscar já, gente. Então eu vou arrumar minhas coisas. E agora já estamos saindo. Ó a vida da mãe, gente. Levando 50 mil sacolas. A tia, Dinda, e o vô ajudando. E tá chovendo. Garuando, né? Tá tirado. Meu chinelo, gente. Meu chinelo. Não, eu tô no foco. Vai de pra cá. Tá um friozinho. Gente, olha esse clima. E agora, mais um tetezinho. Com a Dinda. E a mamãe vai comer. Então, vamos que eu vou comer meu pão com ovo. Meu ovinho pronto aqui já. Vou comer com ovo agora. E agora a gente vai dar banho nela. A gente gosta de usar esse aqui nela, gente. Hora do sono. Ele é muito cheiroso. Olha aqui, ó. O hipogloss, uma fraldinha, um mijão, o bode, macacão, porque tá frio, meinha. A gente vai dar um banho nela, fazer ela dormir um pouquinho. Eu tô brava, mas eu vou tomar banho nela, olha. É, vai tomar banho. Vai tomar banho. Que linda. Que linda. Tia, você tá tirando minha calça, tia. Tá frio, tia. Vamos tomar banho, tia. Vamos. Vamos. Vamos tomar banho. A melhor parte, quando entra dentro da banheira. Que gostoso, mamãe. Olha a linguinha. É. Começa, neném. Começa. Fala. O que que é que você tem? Fala. E agora, depois do TT, alguém vai dormir de novo. Já tomou banho. Tá calminha. E ela tava ali. É minha prima, gente. Oi, galera. Ela vai embora hoje, gente. Triste. Vai abandonar a gente, né, neném? Semana que vai estar de volta. E aí, 11h05, eu achei que ela tinha pegado no sono e coloquei ela ali no travesseiro. Mas, às 11h14, ela chorou. Então, eu peguei ela no colo de novo pra fazer ela dormir. E agora, a nenenzinha tá com o meu pai e a gente foi comprar açaí. Tá super frio aqui em Sorofago, mas a gente foi comprar açaí, gente. Aí, eu vou colocar uma paçoquinha e a gente vou deixar. Vamos lá. Vamos lá. Acho que a vinha aqui gostou, gente, gostou. Nossa, difícil de tirar. Era porque tava bonitinha, nossa. Não foi o que aconteceu. E aí, gente? O 1h25, ela acordou pra tomar mais um tetezinho. E aí, eu comecei a fazer algumas massagens nela. Depois do mamar, né, ela dormiu, voltou a dormir. E às 5h37, ela acordou. Tava bem enjoadinha, então eu fui fazer ali massagem nela. E aí, ela ficou prestando atenção no vovôzinho dela que tava falando. Mãe linda do vovô. Mãe linda, vovô. Bom, gente. E aí, depois da massagem, a gente ficou tentando fazer ela dormir na casa dos meus pais. Eu jantei lá. E a gente veio pra casa. Não consegui gravar mais porque ela tava chorando bastante. E a gente ficou ali tentando, né, acalmar ela. E aí, nessa parte, a gente já estava em casa. E o papai dela ficou ali acalmando até ela pegar no sono. E aí, como vocês podem ver, ela ficou mais calminha. Foi dormir ali com ele. Graças a Deus, gente. Porque ela ainda não tinha feito, né, número 2. Não tinha feito cocôzinho ainda. E aí, ficou com muitos gases. Com muita dorzinha, né. E também com cólica. E eu dei o cólic calme pra ela. Se mitigou, né. E ficamos esperando, né, fazer efeito. Gente, no final, ela dormiu. Eu dormi. Ela tomou o tantezinho dela. Eu voltei a dormir. Nem consegui gravar. Agora já é outro dia. Já estamos aqui na casa da minha mãe. Ela já tomou banho. Já tomou o tantezinho dela. Tá aqui, ó. Descansando. Quase dormindo. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Praticamente, eu gravei quase 24 horas mesmo. Mas como eu mostrei pra vocês, né. Como ela não tinha feito cocôzinho, né. Ela tinha ficado bem enjoadinha. Chorou muito. Tava com muita dor. Então, eu não tive, assim, tempo pra ficar gravando, sabe. Porque tem que, né. Ficar pegando o celular toda hora pra gravar. E eu tava com muita dozinha dela. Então, eu fiquei ali dando carinho. Fazendo massagem. Até ela conseguir fazer. Daí, ela conseguiu fazer. Foi dormir. Aproveitei pra dormir também. Então, foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E também me seguir nas minhas redes sociais. Que eu vou deixar aqui embaixo. É arrobaiaebeia em todas as redes sociais. E é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau.